Paz e Deus, eu sou o irmão Tiago e você está no canal CCB Cordas em Louvor e hoje nós vamos aprender a tocar o hino 23 Guia-me, ó Senhor, com arranjo simplificado Este hino é em Lá Maior e para ele nós vamos usar os seguintes acordes O acorde de Lá Maior tocando a partir da quinta corda O acorde de Ré Maior tocando a partir da quarta corda E o acorde de Mi Maior tocando todas as cordas Procure praticar bastante os acordes para você decorar quais são os acordes que são executados neste hino Use o marcador de tempo aqui embaixo para facilitar para você E aprendido os acordes, agora nós vamos para a disposição dos acordes Ou seja, onde cada acorde é situado no decorrer do hino Fica desta maneira Guia-me, ó Senhor, na fulgurante luz Dá-me mais do amor que a glória me conduz Guia-me, guia-me com Tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me no mundo enganador Guia-me, bom Jesus Descanso eu terei Rege-me pela luz Que vem de Ti, meu Rei Guia-me, guia-me, guia-me com Tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me do mundo enganador Guia-me, salvador Guia-me, salvador Na Tua santa lei Guarda-me em amor Teu nome, Senhor, eu não me bendirei Guia-me, guia-me, guia-me com Tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me do mundo enganador Pratique bastante a disposição Para que você possa saber onde cada acorde é situado no decorrer do hino E aprendido acorde e disposição Agora nós vamos para a batida do hino E para este hino nós vamos usar a seguinte batida Lembrando que a batida Ela é usada somente usando as cordas correspondentes de cada acorde Então o primeiro movimento da batida é para baixo Tocando apenas a corda mais grossa que compõe um acorde Ou seja, a corda tônica Que faz o baixo do hino E o segundo e terceiro movimento É para cima com o polegar Tocando apenas as três primeiras cordas mais finas do violão Dividido em três partes A batida fica desta maneira Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um pouco mais rápido Fica desta forma Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Pratique bastante a batida Para que você tenha coordenação na mão direita E consiga encaixar a batida no hino Não esqueça de usar o marcador de tempo aqui embaixo Para ficar mais fácil para você voltar o vídeo Porque o marcador ele leva você diretamente aonde você deseja ir E aprendido Acorde Disposição E batida Agora nós vamos para a execução do hino E o hino executado fica desta maneira Guia-me, ó Senhor Na fulgurante luz Dá-me mais do amor Que a glória me conduz Guia-me, guia-me Com Tua mão, Senhor Guarda-me Guarda-me Como um enganador E amém Bom Jesus Descanso eu terei Regi-me Regi-me Pela luz E vem de Ti Meu Rei Guia-me 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 Com Tua mão, Senhor Guarda-me 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 Como um enganador E amém Salvador Na Tua santa lei Guarda-me Guarda-me Em amor Eu não me mentirei Guia-me 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 Com Tua mão, Senhor Guia-me 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 Vamos lá.